Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma E hoje a gente vai focar na Glaive Inseto, né? A Inset Glaive aí pra galera que joga em inglês ou joga os Monster Hunters mais antigos Essa arma é bem interessante por conta das suas características únicas, as suas acrobacias É a melhor arma pra você poder estar montando aí nos monstros Ela traz alguns recursos diferenciados, né? Que ela usa um inseto como uma forma de bufar o personagem E ao mesmo tempo esse inseto também pode ser utilizado pra lutar de forma automática Junto com o seu Hunter, assim garantindo mais dano E algumas táticas de batalha bem interessantes que vocês vão poder ver, né? Então galera, quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like aí Que ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos aí pras informações que interessam O charme da arma está aqui nessa vara, né? Que a gente usa, então a gente consegue ataques de longa distância E vamos lá pros golpes básicos, né? Se você estiver chegando, se aproximando do monstro e usa a bolinha Enquanto tá com a arma na mão, você vai dar esse corte em pulo, né? Já é um ótimo golpe aí pra iniciar a batalha Se você estiver com a arma guardada, correndo atrás do monstro, por exemplo Você aperta triângulo, você também vai dar um corte em pulo com o triângulo Já é também um ótimo golpe pra começar a batalha E normalmente você vai acertar as partes de cima do monstro, né? A mesma coisa, se você der um ataque básico aqui com o triângulo três vezes Esse primeiro ataque é o combo de corte ascendente Você dá duas vezes, ele vai dar um corte de colheita E três vezes você vai dar um corte duplo Que vai estar alternando ataques entre ataques baixos e ataques também mais altos Nas partes mais altas dos monstros Mesma coisa com a bolinha aqui Ele primeiro dá um ataque baixo e depois um ataque descendente Um ataque que vai acertar também as partes altas do monstro, né? Um outro golpe que a gente tem é o ataque de estocada, né? Então se você tá longe do monstro e aperta triângulo Ele vai dar uma estocada Que é diferente de você estar parado e só apertar triângulo Ele é um ataque aí pra você iniciar a batalha também, ó Dá uma estocada Se você continuar ele vai dar uma outra sequência Agora se você tá parado Ele dá um combo de corte ascendente Apertando o triângulo três vezes Se você der ali um combo, por exemplo, de triângulo E ao final você apertar ele três pra baixo e bolinha Você dá um corte com esquiva Esse corte com esquiva é importante pra caramba Porque você faz uma evasão E ao mesmo tempo você tá dando dano ali no monstro Ele pode ser usado ainda pra mixar outros combos, né? Então, ó Dei o corte de esquiva e continuei o meu combo, tá vendo? Aperto pra baixo de novo E assim você vai linkando os combos Eu posso fazer um combo alternando aqui Começando com bolinha Intercalando o triângulo E assim sem deixar o combo se perder, tá vendo? Sempre intercalando um botão diferente Outra coisa interessante É a questão do salto, né? Então Aqui começa a brincadeira, ó Aqui é um dos charmes dessa arma Você apertou O R2 e X Você vai tá aí Dando um ataque de impulso Se você apertar R2, X e X de novo Você vai conseguir pegar uma certa distância Então você tá longe do monstro Apertou isso aqui Apertou o X de novo É uma esquiva aérea E você quase chegou ali no monstro Se você pode ainda apertar R2, X X e depois o bolinha E aí você faz uma dança acrobática, ó Nesse caso aqui Ele depende da estamina Então Enquanto você tiver estamina Você pode ficar atacando um monstro no ar Então Usei o X aqui X pra pegar a distância Bolinha Ó Bolinha E vou batendo Enquanto tiver estamina Tá vendo que a estamina desgasta bastante Mas enquanto você tiver estamina Você pode estar fazendo isso Outro golpe que você vai utilizar É o ataque com triângulo Então você tá ali lutando com o monstro Fazendo vários ataques nele Quando você quiser montar Você vai tentar finalizar o ataque Usando o triângulo Que é esse corte aéreo Esse golpe aqui Se você já bateu bastante no monstro Ele vai ter bastante chances de montar, né? Visto que essa arma É a arma mais interessante aí Pra você tá montando no monstro, né? Você consegue pegar o monstro às vezes Até enquanto ele tá voando E um detalhe Quando você montar no monstro A Insect Glaive Ela tem uma vantagem muito grande Que sempre que você se move Em cima do monstro, né? Você aperta o L3 E vai se movimentando Pulando da cabeça Pras costas Pro rabo Enquanto ele pula Ele vai dando uma sequência de ataques No monstro E vai tirando o dano Isso é uma coisa muito interessante Que essa arma faz, né? Você pode até nessa brincadeira aí Acabar cortando uma parte do monstro Quebrando a cabeça dele Porque você tá dando dano ali Enquanto se movimenta em cima dele A outra metade aí Do charme dessa arma Não é à toa que ela chama Glaive Inseto, né? Insect Glaive É o inseto que tá aqui No nosso braço direito Ele é essencial Pro sucesso dessa arma Pra você ver o potencial máximo Dessa arma Não é recomendado Que você comece a batalha Sem a gente fazer O que a gente vai fazer agora Que é usar o inseto, né? Fazer a extração E conseguir buffs Pra nossa arma Então são três tipos De extrações possíveis A extração vermelha Que normalmente é encontrada Na cabeça do monstro Então você mira Na cabeça do monstro Com L2 Aperta triângulo E o inseto vai lá Ele bateu lá Você aperta L2 E bolinha Ele trouxe ali, ó Se você olhar logo abaixo Da onde fica a afiação da arma Agora a gente tem o número 1 Brilhando em vermelho Isso significa que a gente Buffou o nosso ataque Então se eu dou uma estocada Agora A estocada já está mais forte Se eu começar a dar ataques Aqui também Vocês vão ver que vai dar mais crítico Olha só os cortes de crítico aí Como dá mais dano do que antes O simples fato De eu ter buffado o meu ataque Certo? Então já deu pra ter noção De como É essencial o buff Além de acertar mais hits também Os nossos ataques agora Acertam mais hits Então esse simples buff aí Já fez uma diferença enorme Outro buff que a gente tem Normalmente pega nos pés Ou nas asas do monstro É o buff branco Você mira ali na asa Ou na perna do monstro Aperta L2 Triângulo Ele vai lá Você aperta L2 Esse bolinha ele volta Trouxe um buff branco Pra gente E o que que acontece Com o buff branco A gente Agora tem uma mobilidade Mais rápida Nosso hunter Está mais rápido E ele ganhou aí Um bônus Sempre que você combina Dois tipos De buffs juntos Você ganha um bônus Nesse caso a gente ganha 10% De ataque O meu ataque Está em 763 Daqui a pouco eu mostro pra vocês Quando voltar ao normal Vocês vão ver Que o ataque ali Vai cair E além da mobilidade Agora Os saltos São mais altos Também Então Eu consigo alcançar Uma altura maior E eu consigo alcançar Também Distâncias maiores Com O buff branco Se eu apertar aqui Start O ataque está 694 Está vendo Então vou Buffar de novo o ataque L2 Triângulo L2 Bolinha pra ele voltar Voltei aqui O ataque voltou pra 763 Então Deu esse bônus Quando eu combino Dois buffs diferentes Então eu tenho Mais ataque agora Mais mobilidade Pra chegar ainda mais longe No monstro E também Os meus ataques agora Vocês vão notar também Que eles acertam mais hits Em um único ataque Viu a quantidade de vezes Que ele acerta agora A quantidade de movimentos Que ele faz com a Glaive Enquanto está acertando o monstro Isso aqui Já dá diferença pra caramba Então você pode ir intercalando isso Movimentos aéreos Vou voar aqui Uso essa quantidade de hits Já caio Continuo fazendo os movimentos Intercalando com aquele movimento De corte de esquiva E vou Batendo no monstro E a gente ganha mais força Também no ataque de montada Que é o corte aéreo forte Apertando O impulso E depois O triângulo A gente ganha mais danos E maior dano Também de montada Só que não acaba aqui A gente tem ainda O buff Laranjado Se eu não me engano Aqui tem Apertou L2 E bolinha Aliás L2 Triângulo Mandou Que inseto L2 Bolinha Pra ele retornar Pegou ali O buff Laranjado Esse buff Laranjado Por natureza Ele já aumenta a chance De você não ficar tonto Na frente do monstro Depois que o monstro Bate Tirar um ataque forte Muitas vezes Você fica Ali tonto Na frente dele Isso aqui já aumenta A chance De você Não ficar tonto Mas isso sozinho Agora se você Buffar isso Com o branco Fazer a combinação Ali com o branco Isso já vai dar Um efeito Extra Pra glaive Então no caso Você vai ganhar Um bônus A minha defesa Ela estava 411 Ela subiu Pra 430 Ela ganhou Um bônus De defesa E além disso Ela ganha ainda Um bônus De tampão Pra monstros menores Mais velocidade Maior altura E aí a chance De não ficar Atordoado Depois de um ataque Então você soma Essas coisas É um bônus De defesa Mobilidade Também aí Um pouco de tampão Pra monstros menores Aí você continuar Atacando Então vamos lá Meu ataque Aqui está 694 Quando eu tenho Só o buff Vermelho Depois que eu pego O branco Ali vamos pegar O branco 694 Foi pra 763 E a defesa Ela está Em 391 Agora a gente Vai fazer a combinação Completa Vou pegar ali O buff Amarelo Também Agora o ataque Foi pra 800 E a defesa Pra 430 Então você vê aí O bônus Que tem Combinando os três Além disso A gente ganha Alguns movimentos Extras Também Por exemplo Aqui deslizando Na superfície Apertou X Triângulo Você vai dar Um corte aéreo Forte Então você apertou O X Pra dar um pulo Depois triângulo Ele vai dar Esse corte aéreo Forte Se a gente estiver Deslizando aqui E apertar Triângulo Três vezes Ele dá esse corte Avançado aéreo E depois você já pode Emendar com outros combos Mesma coisa Dá pra fazer também Se você estiver Pulando aqui Por exemplo Você vai dar Um corte aéreo Forte Enquanto você pula Se você apertar A bolinha Por exemplo Você vai dar Um corte avançado Forte Uma outra coisa Que você pode fazer É Você vem aqui Aperta R2 E X Depois aperta R2 Enquanto você está No alto ainda E ele vai Se prender Na parede No que você prendeu Você pode Usar O X Pra pular Dar um ataque Pra se prender No monstro Pra tentar montar R2 X R2 Se prendeu Vem cá Bolinha Pode ir atacando Tá vendo Pode usar Essa altura Essa altura Que você ganha Aqui Pra poder Usar um ataque E fazer um combo Vai fazendo Essa dança aérea Depois pode Tentar finalizar Com corte aéreo Forte E tentar montar No monstro Por exemplo Mesmo que o barril Continue se movimentando O seu Kinsetto Vai continuar Seguindo aquele ponto Que você mirou Com L2 E atacou Com R2 É diferente De você jogar Com triângulo Ele vai continuar Atacando aquele ponto Mesmo que O monstro Se movimente E um detalhe Aqui O seu Kinsetto Ele tem uma barra De estamina Tá vendo Ele voltou Pra mim Ele volta Sempre que a barra De estamina Dele acaba A barra de estamina Dele fica logo Atrás Abaixo Ali Dos três Buffs Abaixo Do um, dois e três Aquela barrinha amarela Ali É a barra de estamina Do inseto Tá vendo Que ele deixa Um tipo de fumaça Aqui Isso aqui serve Como bônus De ataque Viu só O que aconteceu Ele explode E dá um dano Elemental Do tipo Do seu inseto Então simulando Aqui rapidinho Coletei lá Os buffs De novo Tô com tudo Completo Agora não tem Por que ficar Só com o inseto Aqui Mirei ali Na cabeça do monstro Suponha Que isso aqui É a cabeça do monstro Com L2 Joguei com R2 Ele vai começar A bater lá E vai deixar Uma fumaça E eu posso ir Além de bater No monstro Eu vou batendo Na fumaça Que ele vai deixando Então Tudo isso Vai me dando dano Vou fazendo combo E ainda levando Em consideração Essa fumaça Pra dar ainda mais Dano elemental Uma outra coisa Por exemplo Você já mandou Seu monstro Pra lá Ele tá lá Batendo em uma parte Ali né Sei lá Mandei o inseto ali Ele tá lá Batendo e tal Aí você Tá aqui Batendo em outro monstro E você quer marcar Um ponto Pro seu inseto vir Você bate com R2 Que inseto Marcar alvo O seu inseto Vai vir Na onde você Bateu aqui E lembrando Que isso aqui É um golpe Também Que você pode Encaixar aí Nos seus combos Então Você bateu com R2 Depois você marca O que inseto Vai pra lá Vai começar a bater Vai deixar também A fumaça dele Nessa área Quando você Bater onde você quer Com R2 Então tudo isso aí Vai se somando Com seus combos Com a fumaça dele E tudo mais Então Lembre de usar isso Agora tem Os quinsetos Que você Tem vários tipos E isso fica lá No ferreiro E a gente vai mostrar Mais detalhes disso agora Aqui no ferreiro A gente vai ter Essa área aqui De organizar os quinsetos Então se você alimentar Um quinseto Você vai Por exemplo Vai ter A árvore dele Aqui De acordo com Como você vai Alimentando ele Você vai Fazendo seu inseto Ficar mais forte Até chegar Na última evolução Dele No caso aqui Eu estou utilizando Esse quinseto Aqui Esse é o que está Equipado E ele É o PseudoCatch 3 É um dos melhores Quinsetos Do jogo Por que? Vamos ali A cada atributo De quinseto Que você tem que levar Em consideração Então Basicamente A gente tem Dois tipos De quinseto Quinsetos Que tem Tipo de ataque Corte E os quinsetos Que tem tipo De ataque Contusão O tipo de ataque Corte Significa que Quando você mandar O quinseto Sei lá Por exemplo Para atacar A cauda Do monstro Se ele Ficar atacando Ali muitas vezes Ele vai cortar A cauda Do monstro Porque o tipo De ataque dele É cortante Isso quando Você deixar O quinseto Lutando Ali automaticamente Depois que você Já fez Todos os buffs Necessários Já o quinseto Com tipo de ataque Contusão Quando você Mirar na cabeça Do monstro E mandar ele Ficar atacando Ele vai ter Dano de impacto Tipo o dano Por exemplo De uma Great Sword Por exemplo Esse dano Tem chance De nocautear O monstro Derrubá-lo E ainda tem chance De quebrar Partes duras Como chifre Por exemplo Por ser um ataque De contusão Beleza Então Esses são Os dois tipos De quinsetos E os outros Atributos Que você tem Que ficar Atento É a questão Do efeito Da poeira Que ele solta Então vocês notaram Ali O quinseto Que eu estou usando O tipo De efeito Da poeira Que estou utilizando É do tipo Elemental De explosão Então É um tipo Mais geral Alguns monstros Vão ter Fraqueza Contra a explosão Você tem Por exemplo Quinseto Que deixa O efeito De poeira Venenoso No que você vai Batendo O monstro Vai ficar envenenado Tem quinseto De paralisia Que é interessante Para caramba Já que você pode E combando O monstro E ao mesmo tempo Paralisar ele Isso é bacana Para caramba Outros atributos Ali que você tem Que prestar Muita atenção É a questão Do poder E da velocidade O que é mais importante No quinseto Ele ter poder Ou ele ter velocidade Bom O que você vai Ter que mais focar Quando estiver Fazendo um quinseto Quando você estiver Usando o quinseto É a velocidade dele A velocidade Vai ser importante Por que? Porque ela Que determina O tempo Que o quinseto Gasta Para ir até O monstro Pegar o extrato E trazer de volta Se ele tiver Velocidade Abaixo de 10 Por exemplo Ele já é mais lento Já não é tão interessante Velocidade A partir do nível 10 Para cima Já começa A ser mais interessante Porque Rapidamente Ele vai buscar Os extratos Que você precisa E você pode Colocar ele Para ir lutar Automaticamente Então você vai Pegar os extratos Para bufar Rapidamente E ainda vai deixar O teu inseto Lutando E te ajudando Na batalha Então a velocidade É mais importante Que o poder Não priorize O poder É possível Que você use Mas aí você Vai perder nisso Você vai demorar Para bufar E consequentemente Vai demorar mais Para colocar o inseto Para lutar sozinho Beleza? Então a velocidade Nesse caso É mais interessante Priorize ela Mas é possível Que você ache Por exemplo Esse inseto Que eu estou aqui Ele tem nível 15 De velocidade Ele é muito rápido E ele tem o poder Nível 12 Então ele tem um misto Muito bom Tanto de velocidade Como de poder A gente tem alguns Exemplos aqui Não muito legais Velocidade nível 6 E o poder nível 9 Ele dá paralisia Mas e aí Não é tão rápido Já esse aqui É bem veloz Tem o poder Bem fraco Já não é tão interessante Também Olha esse aqui Esse é bem interessante Esse foi dado aí Na Glaive Do Behemoth Ele tem velocidade 14 E tem poder Nível 15 Então ele é forte E rápido É interessante Para caramba Também E vocês podem ver Ali O nível de cura Também Nível de cura Vai ser Por exemplo Quando o efeito Da poeira Ali do seu monstro É cura Você vai ter Uma recuperação Da sua vida Quanto maior O nível de cura Maior vai ser A recuperação De HP Que você vai ter Quando bater Naquela fumacinha verde Então Vai ser Uma recuperação Gratuita Sem ter que usar Potion Você tem que usar Mega Potion Então é um efeito Também aí Que você pode Ganhar Extra Com o teu Kinseto Beleza Então é ter isso em mente Priorizar velocidade Ao invés de poder E aqui você Vai Vai aí Escolhendo O que for melhor Para você De acordo com A tua build Se a sua build É de paralisia Se a sua build É de envenenamento Se a sua build É de explosão E tudo mais Beleza Então acho que Isso aqui É o essencial Para vocês terem Uma noção Vamos mostrar rapidinho Lá Só a velocidade Para vocês verem E a gente finaliza o vídeo Por exemplo Agora eu estou usando Um Kinseto Bem fraco Vamos lá mandar ele Olha a velocidade dele Peço ele para voltar Está vendo como é lento Então demora Para caramba Dependendo da velocidade Do Kinseto É bem lento Até que ele vai Até que ele volta Acaba não compensando Trocando de novo Para o que eu estava usando Vamos Olha a gente está bem longe E ainda assim Eu vou pedir o Kinseto Para ir lá naquele lá Foi lá Já voltou Olha como é rápido Então a velocidade Vai fazer toda a diferença Para você pegar os buffs E colocar o Kinseto Para lutar Sozinho Por você Para te ajudar Beleza Então isso aí Eu acho que é o suficiente Para você Já começar A usar Insect Glaive E aí Depois é só se aprofundar Nas skills E outras coisas Ninh Builds Diferentes Para você E mudando Seu estilo de jogo Com as variados Tipos de armas E Kinsetos Beleza Espero que vocês tenham gostado Espero que esse vídeo Tenha sido útil Se foi útil para você Não esquece de comentar Aí nos comentários Que foi útil para você Se você é novo no canal Se inscreve aí Se você já é inscrito Não esquece de checar o sininho Assina o sininho Para receber notificação De novos vídeos Confira a playlist De Monster Hunter World De dicas De guia de armas E outras dicas No mais Qualquer outra dúvida Ou algum detalhe Que tenha faltado Deixe aí nos comentários Vou estar respondendo vocês No mais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau